Arte que fala das relações de espaço e universo íntimo, do corpo, da violência e da paisagem. Esta pluralidade dos temas abordados é a característica da décima mostra do Departamento de Artes da UFPR. A exposição é realizada pelos próprios estudantes de todos os anos do curso de Artes Visuais. A Thalita está no primeiro ano e já tem a possibilidade de expor trabalhos e de participar da curadoria da exposição. Participar da mostra para mim foi um desafio, porque eu pensei, será que eu estou pronta para isso? Eu tinha participado do Cubic, que é o Circuito Universitário. Respondo, mas fazer uma curadoria, sorte que eu tenho os amigos veteranos, mas foi bem interessante poder ajudar. E é super novo, é uma coisa maravilhosa, estou super animada. E quem também vem garantir experiência ao seu repertório artístico é a estudante Cristine Siqueira. Antes mesmo de sair da universidade, ela já vivencia os desafios de um curador. São trabalhos muito diversos e essa coisa de procurar relações entre os trabalhos e de ver o que conversa melhor com o que, tanto visualmente quanto na relação temática, assim, é uma coisa que enriquece muito, tanto em relação de experiência para levar para fora da universidade, quanto com relação ao olhar artístico mesmo, de observar esses trabalhos com uma maior atenção, assim, para ver as relações que existem entre eles. Então está sendo uma experiência bastante enriquecedora, assim. O evento tem inspiração europeia e objetivos certeiros. Além de proporcionar esse espaço para a produção artística estudantil, é uma grande vitrine para esses futuros artistas. Isso porque ganham a possibilidade de valorizar os trabalhos que desenvolveram durante todo o ano. A ideia vem de uma longa tradição que a gente encontra nas Academias de Artes na Europa, que é uma ideia dessa presta-contas no fim do ano letivo, de que a academia se abre, os alunos ocupam o espaço inteiro, os atelês, os espaços de exposições, os corredores, e em poucos dias tem uma visitação muito grande. Por exemplo, a Academia de Belas Artes de Berlim conta com 12 mil pessoas em três dias. Então realmente é um grande evento que valoriza a produção de jovens artistas na graduação para inseri-los já dentro de um circuito do mercado, um circuito até internacional. Essa também é uma ótima oportunidade para desenvolver a sua assinatura enquanto artista. Na verdade, a gente tem uma liberdade muito maior para desenvolver um trabalho que convere para a gente se achar como artista mesmo, sabe? É muito diferente do que a gente imagina no começo mesmo.